Bem galera, daqui a pouquinho vocês irão curtir aí grandes batalhas no XFC. Entre elas, Promete, a co-luta da noite. Com elas, Aline Sério versus a Calimbra Farias. E a RedeTV acompanhou o treinamento do dia a dia da Aline Sério. Golpes rápidos e precisos. Chutes certeiros. Essa é a Aline Sério, de 30 anos e moradora de Niterói. No próximo fim de semana, ela vai lutar pela segunda edição do XFC. O treinamento é pesado e contra homens. Ela ataca e se defende. Primeiro no alto, depois no chão. As instruções são passadas pelo treinador e a Aline executa. Faltam poucos dias para a grande luta contra a paulista Kalindra Faria, considerada uma das melhores do Brasil em artes marciais mistas. Essa vai ser a segunda vez que a Aline vai encarar a Kalindra. Na primeira luta, a Aline foi derrotada por pontos. Agora ela treina para a revanche. Aline, o que você espera dessa luta agora? Então, eu espero o empate agora, correr atrás do 1 a 1. E tenho certeza que dessa vez, em relação ao peso, estou bem mais rápida. Ela não vai me achar, vai ser trocação do início ao fim. Hoje, a Aline está pesando 57 quilos. Para o dia da pesagem, ela precisa estar com 52. Por isso, tem que suar a camisa. E com a ajuda de uma roupa plástica, ela tenta vencer os ponteiros da balança. A parte mais estressante do treinamento é o peso. Estou perto, falta pouco. Vai dar para chegar de boa. Para o treinador, essa é a hora da virada. Acredito que vai ser uma grande luta. A Kalindra hoje, para mim, é a número 1 do Brasil. Então, ela está vindo aí para tentar roubar esse posto da Kalindra. Legal. Este foi o treinamento do dia a dia da Aline Sério. E agora, vamos acompanhar o treinamento da preparação para o XFC da Kalindra Faria. Vamos lá. O treino dura uma hora e meia. E acreditem, todo esse esforço para enfrentar a amiga Aline Sério. Caraca, meu. Poxa, a gente é amiga e vai lutar. Ficou meio chato, tipo assim, né? Vamos lutar novamente, mas o que eu disse? Ela é uma ótima pessoa. Ela também está no mesmo caminho que o meu. Kalindra está invicta a oito lutas. Não perde desde 2011. Coincidência ou não, essa ascensão começou logo depois do nascimento da filha Kailane. Depois que eu tive ela, parece que eu me foquei mais, sabe? Eu me amadureci muito. Eu penso nela todos os dias. Tudo que eu faço. Você quer que ela lute? Não. Você emociona o que eu falo? É. Porque a semana a gente fica nervosa. É, Kalindra entra no hexágono na madrugada de sábado para domingo. Uma luta que a RedeTV vai mostrar ao vivo para todo o Brasil. Tchau, tchau.